O Gui vai ficar sem, o Gui acho que não foi o aluno... Não, não é, não é. Calma, vem, vai aqui. Ah, meu sapato! Papai, não, muito obrigada! Mas você não foi isso que tava na cartinha? Opa, tá ligando de novo? Tá ligando? Agora vai chegar a vez do Gui. Alô! Mas esse aqui é pra... é? Deixa eu ver aqui pra... É! Vai lá Gui, tenta ajudar ele! Ganha o celular, ganha o celular! Deixa eu ver o que tem que aprender. Meu, esse saco tá... O saco do Papai Neu tá grande, né? É do Gui! É do Gui! Tá pesado? Eu acho que é o celular pro Gui! Confirma que o Papai Neu é o céu do Guilherme, esse aí mesmo. Tem nome, Papai Neu é o céu do Guilherme? Eu acho que é do Guilherme! Aleluia! Uhul! Aleluia! Ah, Gui! Eu acho que é meu! Acho que é um chocolate! O que que é Gui? Eu sei! Dá uma olhada! O que que é? É uma caixa de mamão! É uma caixa de mamão! É uma caixa de mamão! Vai que eu tô ganhando o celular! É uma caixa de mamão? Eu acho que é... Acho que é uma caixa de risco! Acho que é uma caixa de chocolate! Eu acho que é chocolate! Isso! Abriu! Acho que não abre, pai! É uma caixa de mamão! É, filho! Rasga! Eu acho que é um... O que que é Gui? É um celular! É um celular! Será? Mas o Papai Noel tem um recado pra passar pra vocês! Alguém mandou passar esse recado pra vocês! Escuta! Escuta! Escuta o recado! Escuta todo mundo! Senta aí Gui! Senta aí Gui! Senta aí Gui! Senta aí Gui! Não! Falhou! Pera aí que falhou! Pera aí! O Papai tem muito serviço hoje! Papai Noel tem muito serviço hoje pela frente! Deixa eu ver aqui! Pera aí! Não! Eu tenho esses WhatsApp com fome! Escuta! Agora vai dar! Lele! Lele escuta lá! Escuta! Escuta o que eu vou passar! Boa noite família! Boa noite! Boa noite com vocês! Mas mandei o meu ajudante! O titio Jean! Viu? Espero que todos fiquem meu! Eu sempre estou de olho! Elepinha! Guilherme! É nóis! Calma! Tem mais! Tem mais! Como que travou! Olha que é o ativo! Papai Noel tem o papo dos dedos! Eu sei! Tá bem complicado isso aqui! Vamos escutar de novo! Boa noite família! Eu não pude estar hoje a noite com vocês! Mas mandei o meu ajudante! O titio Jean! Espero que todos fiquem meu! Ho 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 ho! Eu sempre estou de olho! Heleninha! Guilherme! E a todos! Papai Noel sempre está por perto! Ho 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 ho! Vou em segurança! Tenho muitas casas para ir! Ho 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 ho! Ho 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 ho! Ho 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 ho! Ho 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 ho! Vamos fazer uma foto com esse papai? É! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!